E aí rapaziada, é o seguinte, já tô aqui na loja de rodas, certo? Antes de mostrar as rodas que meu parceiro vai colocar, vou deixar pra vocês alguns carros que estão presentes aqui na loja, certo? Pra quem gosta de carro baixo, esse vídeo aí vai ser um presente, fechou? Tem Clio, tem Prisma, tem Up, tem Polo, tem de tudo aqui, certo rapaziada? Vou mostrar pra vocês um take aqui dos carros que a gente tá tendo, tem até um Passat ali que tá coisa mais linda, vou gravar pra vocês. E daqui a pouquinho, bora pro perreco escolher essa roda que o parceiro vai colocar, beleza rapaziada? Vambora! Rapaziada, pra quem gosta de carro baixo, hoje eu venho com força. Pega a visão desse carro aqui rapaziada. Ele é o prata puxado pra um azul, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu só vi essa cor, assim, na internet, tá ligado? Tem um gol, rapaziada, tem até um colega meu que tem um gol desse. E ele tem essa cor, é um prata, desculpa aí campeão. É um prata puxado pro azul, calcinha, os caras falam, né mano? Mas mano, é muito louco essa cor, mano. Daqui a pouco vou pedir pra ele mostrar mais um pouco do setor e pra ele falar. Não, tá de boa, fica tranquilo aí, tá mano. Banho de sol. Mas carro baixo é assim rapaziada, senso filme, olha os bancão de polo, reclinado. Tá louco, hein? Aquela roda lá que eu falei pra vocês, combina com esse carro aqui rapaziada. Com esse Corolla aqui, tem que ser aquela diamantada lá com você pra vocês. Aí fica chique. Fechou? O parceiro tá em dúvida aqui ainda. Eu vou mostrar pra vocês as rodas que ele tá querendo pegar, né? Essa aqui aparentemente, os caras falaram que é da Volvo. Tá bom? Essa aqui é da Volvo. Essa aqui é aquela roda clássica que você vê nos Polo, nos carros da Volks. E essa aqui que eu escolhi, que já foi para lá, é daquela GLA ali. Não, na minha roda daqui a pouco já tá guardada ali, né? Eu não ganhei na votação de hoje não, rapaziada. Essa aqui é da GLA. Tá ligado? Rapaziada, chegou mais um que concorda comigo. Até ele ia colocar essa roda. Essa é a melhor que tem. Essa é da cura, mano. Confia. Agora vamos para as outras opções ali. Fala aí, Ricardo. Você pode me imaginar. Pega a visão. Essa aqui é arroz com feijão. Ele não quer errar, ele tá com medo da mulher brigar com ele. Ele quer ir no arroz com feijão. Arroz com feijão. Na padaria vende uma dessa aqui. Qualquer lugar vende uma dessa aqui. Todo mundo põe essa roda. E essa aqui, pá, né? Essa aí até que vai. Essa aqui tá diferenciada. Rapaziada, achei uma roda aqui que mexeu com o meu coração, mano. Eu sabia que aquela tomada de água que eu fui ali ia sair cara. Eu sabia disso. Calma aí que tá até sujo aqui, ó. Pega a visão, rapaziada. É que eu gosto das diamantadas, né? Mas essa aqui é pra radiar a boxe, né? Será, meu Deus? Será que mais põe aquela? Sim, não. Sim, não. Caiu no conto dele, mano. Ó, Luizinho, feijão. Esse macaquinho é um macaquinho, velho. Pô, agora ele vai ligar, ó. Acabou a bolsinha, a bolsa. Agora vai sair de cima. Agora é, agora vai. Os caras me falaram que o cilindro fica dentro desse sapo aqui, rapaziada. Eu vou rasgar esse sapo no meio pra ver se não tem um cilindro aqui. Rapaziada, vocês vão ver a diferença que dá. Vou montar um set novo no carro. É muita diferença quando você troca de roda. Chequei aqui. É muita diferença quando você troca de roda. Bom, rapaziada, o vídeo foi isso, beleza? Agradeço demais todo mundo que ficou até aqui, fechou? Não consegui encerrar o vídeo logo, rapaziada, porque meu celular descarregou, fechou? Mas eu espero muito que vocês estejam gostando aí do novo andamento do canal. Eu faço vídeos, rapaziada, que eu gostaria de assistir. Esse vídeo aqui ficou curtinho, mas ficou um vídeo muito gostoso de assistir. Muito bem editado. Estou editando aqui ainda, certo? Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos. E tamo junto. Até amanhã.